Boa noite para todo mundo. Então, como a gente já tinha dito, o Eduardo só teve um problema de saúde, enfim, um agendamento que não pôde vir, a gente vai encaixar ele em outra mesa, então, um, dois participantes com falas, o Rafael Reginato Moura, que é doutorando do Pugelite, e vai falar, a fala dele tem o título A Terra Agreste e a Grotesca Natureza Humana em Gaibelos e Fontamara. E o Pedro Cunha, que é mestrando aqui do Pugelite também, e vai falar sobre o mito pessoal do escritor em César Aira. Então, vocês têm 20 minutos para falar, eu vou avisar quando faltar um pouquinho no chat, e tudo bem, Rafael, começar? Pode ser? Tudo bem, agradecer a oportunidade, e acho que parabenizar a organização de Sente pelo evento, eu pude assistir ontem a abertura e hoje a primeira mesa, muito ricos, todas as falas, as falas todas muito ricas, e especialmente parabenizar pela luta, que é ser uma representação de Sente, entendo que é uma luta, um fronte, um lugar que está de frente, como toda vanguarda, vamos dizer assim, aquilo que vem na frente, sempre esse lugar de fronte, esse lugar de frente é um lugar bastante difícil, muitas vezes, para estar. Então, agradecer a representação de Sente pela oportunidade e parabenizá-los pela organização e pela atuação. Bom, a minha comunicação, portanto, se chama A Terra Gréste e a Grotesca Natureza Humana em Gaibelos e Fontamara, eu preparei uma espécie de texto, vou tentar segui-lo. Os romances Fontamara e Gaibelos podem ser livros hoje como obras fundamentais em seus países. Fontamara, primeiro romance do italiano Inácio Silone, foi publicado inicialmente no ano de 1933, em língua alemana suíça, país onde o ativista político havia buscado exílio para fugir do fascismo na Itália. Fontamara só viria a ser publicado na Itália em 1947, após o fim do regime fascista, enquanto Silone já tinha retornado ao país. No intervalo de 14 anos que separa a publicação do romance na Suíça e a sua primeira edição na Itália, Fontamara já havia ganhado o mundo. Em pouco tempo, o livro teve mais de 29 traduções e vendeu mais de um milhão e meio de exemplares. A narrativa de Fontamara, nomeada da aldeia imaginária na região italiana do Abruzzo, é a dos cafoneses, camponeses pobres com quem Silone conviveu na infância em Pechina. Em 1939, em Portugal, cerca de seis anos após o lançamento de Fontamara na Suíça, Alves Redol publica o romance que inaugura o neorrealismo português, Gaibels. Redol, que já havia se somado à luta política em favor dos explorados e contra a ditadura salazarista, estabelece em sua narrativa uma simetria de representação com os cafones de Fontamara, uma vez que enfoca também uma classe de trabalhadores sobreexplorados, alugados e miseráveis, os Gaibels. Ambos, Gaibels e Cafone, condenados a uma condição que poderíamos aproximar de mortos-vivos. Resta saber, como origem ou excesso, que tantos Cafone que plantam em condições deploráveis o trigo e o grano turco, que seria milho, no italiano, em Fontamara, quantos Gaibels alugados para trabalhar ceifando arroz no ribatejo, encurvam-se sobre a terra, vítimas do solo ressequido, do clima hostil, coligados ao chão, rasteiros como ervas daninhas que se misturam à terra e que, sobretudo, respeitam as estações do ano, as fases da lua, o sol inclemente, a tempestade. Após a desumana jornada de trabalho, há o alento da terra como ventre que devolve, em insatisfatória colheita, o suor das cabeças pendentes, dos rins partidos ao meio sob a canícula. Em Fontamara, um dos quatro narradores, o Cafone mais velho, Gilvá, é quem já demonstra um elasto telúrico, matrimônio espiritual com a terra cultivada, com a vida greste, gretada pelo suor fértil, que abre sucos afetivos na erosão dos dias, que lavra o homem-terra em filiação com o chão aos pés. Se puder passar para o próximo slide. É uma citação de Fontamara. Entre a terra e o camponês, seja aqui ou em outros lugares, trata-se de uma história dura e séria, como marido e esposa. É como uma espécie de casamento, não basta comprá-la para que uma terra seja sua. Ela se torna sua com os anos, com a fadiga, com o suor e com as lágrimas, com os suspiros. Se você tem terra, nas noites de tempestade, não consegue dormir. Mesmo se estiver cansado de morte, você não consegue dormir, porque não sabe o que está acontecendo com sua terra. Esse cuidado com a terra, essa comunhão orgânica com a terra, tal qual um matrimônio, distante da exploração predatória e muito mais próxima de uma condição de simbiose entre homem e natureza, gera uma conexão anacrônica entre o escafone de Fontamara e a perspectiva ameríndia abordada por Viveros de Castro, especialmente numa oposição ao princípio antropocêntrico, aceleracionista, catastrófico. Mas em Fontamara, assim como em Gaibels, essa relação telúrica passa pela luta entre corpo e natureza, atrito que já não é embate, mas engaste simbiótico, deformador, embora preserve ou cuidar. No entanto, a posse da terra desvela uma impotência do explorado camponês que não a tem, mas como alugado para a jornada de trabalho, toma a terra. Qualquer terra emprestada para si gera afeto, desejo, assim como o cafone sem terra, beirado do Viola, de Fontamara, capaz de cultivar o cume inóspite de uma montanha. Ou Tio Arricks, Gaibel, que fala, citação de Tio Arricks, Se a terra fosse sua, quantas vezes se deixaria ficar na poesada refazer o corpo? Mas se não andasse, quem havia de cuidar daquilo? Contra a prática antropocêntrica de consumo degradante, do capitalismo desregrado, que atalha o encontro do fim do mundo, Viveros de Castro lança a mão de um princípio antropomórfico para voltar-se a uma humanidade mais ampla, que inclua animais, vegetais, terra. Aqui, pensando no termo antropomórfico, é possível estabelecer relações com o grotesco e sua reunião de elementos humanos, animais, vegetais, míticos, metamorfoseados. Interessa nessa análise uma nuance da categorização grotesca que contempla a deformação, aquela que, como aponta Benjamin Abdala Júnior, teórico do neorrealismo, pode advir da práxis social nessas narrativas. Cito Abdala Júnior. Atores reduzidos a bicho, a distorção operando caracteres físicos e psicológicos. Esse novo realismo na representação da personagem que pressupõe a distorção reveladora, como nas pinturas de Portinari. Vou pedir agora que coloque o slide 2, só para mostrar Portinari. Para Bakhtin, a imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da morte e do nascimento, do crescimento e da evolução. É nesse sentido que o agreste, como imagem nas narrativas de Fontamar e Guy Bells, parece atuar em um limiar entre vida e morte, entre aridez e charco, entre dia e noite. Metamorfose e paisagística, que se dá no dentro e fora da narrativa, que muda a paisagem e o homem. O pintor português Júlio Pomar cita a necessidade neorrealista de retratar a subhumanidade e o desagradável, aos quais poderíamos adicionar o degenerado, o deformado e o grotesco. Assim, a terra grécia em Fontamar e Guy Bells é mais do que ambiência ou descrição física, é aspereza, aridez, acidez humana, animal vegetal mineral, quando não maquínica. Um aquém ou além do dever animal de Deleuze e Guattari, ainda que animal enquanto bando de camponeses, cafone e Guy Bells desterrados, desenterrados, multiplicando-se epidemicamente, erva daninha tomando a superfície pela profundeza, risoma conformado às leis sociais exploratórias, mas que naturalmente desconforma o real. É agreste em Guy Bells o vento que sopra do norte sobre os arrosais, mas também a postura engibada dos ceifeiros, encurvada sobre a ceifa do arroz, grotescamente porcunda, dobrando-se sobre si mesmo como tatu, ouriço, arbusto, pedra de grota. A palavra italiana é de onde advém a origem de grotesco em português. É revelador, nesse caso, uma aproximação do modus vivendi dos cafones de Fontamara com os habitantes do Sassi, de Matera, na Itália. Por favor, slide treços, só para mostrar o Sassi. Hoje os povos milenares, camponeses, ancestrais da antiga Lucânia, hoje Basilicata, moravam dentro das rochas, uma única peça, com uma única abertura para o exterior, junto aos animais de criação ou companheiros na lida do trabalho e sobrevivência. Fontamara, portanto, é descrita assim. Slide 4, só para acompanhar a leitura, por favor. Uma centena de casebres, quase todos de um andar, irregulares, informes, enegrecidos pelo tempo e desmoronáveis pelo vento, pela chuva, pelo incêndio, com os telhados mal cobertos por telhas e toda sorte de sucatas. A maior parte daquelas pocilgas não tem mais do que uma abertura que serve como porta, janela e chaminé. No interior, não raras vezes, sem piso, com paredes secas, vivem, dormem, comem, procriam, por vezes no mesmo espaço, os homens, as mulheres, os seus filhos, as cabras, as galinhas, os porcos, os burros. No caso dos alugados gaibels, o que resta após o dia fatigoso da faina é o consolo do barracão cheio de corpos em disputa de espaço sobre as esteiras no chão, na terra. A hora do descanso, que também é agreste, que os torna insetos, aranhas, carunches. Por vezes, na ceifa de arroz, os corpos gaibels, lugar do grotesco, da simbiose telúrica, da metamorfose, confundem-se com o espaço natural. Uma citação de gaibels. As cabeças põem-se em fogo pelo pender do tronco e pelo arco de lume que o sol afivela nas nucas. Ainda manchas brancas de orvalheira nas folhas do arroz, mas aquele contraste estremece os corpos e dilacera as mãos gretadas. Nesse sentido, mãos que apresentam laivos como em troncos de árvores, como fendas na pedra, como regatos na terra, para pensar numa associação com o motivo principal em Fontamara, da angústia e opressão dos cafones diante do poder fascista, ou seja, o arbitrário desvio do riacho, de suas poucas terras agrestes, para o latifúndio do poderoso interventor da cidade, o poder-estar. Em Fontamara, o espaço e o tempo ganham, nesse sentido, uma via administrada sem saída, como entre as montanhas que cerram a paisagem da aldeia, uma confessada prisão perpétua, confinamento à terra, não enquanto vida humana, mas vida biológica, próxima à vida nua de que fala de Ordo Agamben. Por favor, próximo slide, Susie. A vida dos homens, dos animais e da terra, parecia fechada num círculo imóvel, sitiada pelo abraço cerrado das montanhas e pelas vicissitudes do tempo. Defende um cerco natural e imutável como numa espécie de prisão perpétua. Primeiro vinha a semeadura, depois lavrar, depois plantar, depois colher, e depois, depois de novo, semear, capinar, podar, lavrar, plantar, colher. Cada ano como o ano anterior, cada estação do ano como a estação anterior, cada geração como a geração anterior. A antropomorfização também se faz presente de alguma maneira em Gaibel e Fontamara. Em Gaibel, a cantiga distante das trabalhadoras no rancho chega misturada ao coaxar das rãs. Parece às vezes que as rãs cantam e as mulheres coaxam. Mesmo o capataz tenta explicar ao patrão Agostinho Serra por que os Gaibel não o olham de frente. Cito a fala do capataz. Desculpe o patrão, isto são os bichos. Por vezes os Gaibel são incorporados ao rebanho de gado. Os gados e os ceifeiros, tudo gado. Ainda sem consciência de sua condição, tal qual o gado, é a natureza que se apresenta aos Gaibel como modo evolutivo, de aprendizado, de desalienação ou forma de sobreviver. Próximo slide, por favor. Os estorninhos juntam-se para se defender do milhano. Milhano é uma espécie de gavião, do ribatejo. Os estorninhos juntam-se para se defender do milhano que os espreita. Já sabem que se dispersarem, as garras não os poupam. Assim, em multidão, o perigo afasta-se. Os estorninhos ensinam os homens. Os homens teimam ainda em não compreender a lição. Em Fontamara, é beirado o viola, o cafone sem terra, que incorpora os traços animalescos. Ele não é forte como um homem, mas como um touro. O corpo semelhante a um tronco de carvalho, pescoço curto e taurino e a cabeça quadrada. Sua força descomunal faz ser lembrado pelos cafones e por ter conseguido, numa noite, carregar as costas um burro até o alto do campanário da igreja. Mais tarde, preso injustamente em Roma pela polícia fascista e já maltratado durante os interminados interrogatórios, Berardo Viola tem a oportunidade de agarrar-se dentro da cela a um dos guardas e fincar-lhe os dentes na nuca, necessitando que o outro policial, e aí é uma parte do texto de Fontamara, o outro policial martelasse suas mandíbulas para que se soltasse da presa. A diferença de Gaibel, que antropomorfisa somente os trabalhadores sem feiros, em Fontamara os personagens ligados ao poder também ganham contornos grotescos. O Podestá, dono da cidade, das terras, o interventor, é dado como semelhante a um demônio, e o advogado Dona Circunstanza, conhecido ironicamente como amigo do povo, é descrito pela narradora Matalé, esposa do Cafone Gilvá, com um chapéu de melão, um nariz poroso de esponja e as orelhas de ventilador. Se aqui percebemos a presença do anômalo, esse fenômeno de bordo, impacto com o demônio, ou com o feiticeiro, a que se referem Deleuze e Guattari, não falta em Fontamara alusões a personagens fascistas e da igreja, que a guisa de ironia e refinado humor operam uma passagem da deformação física à deformação moral, e geram anormalidade, a maneira do monstro moral apontado por Foucault. O grotesco na obra, no entanto, não prefere um traço de deformação ao outro, antes os integra, apaga seus limites, forma limiares, quiasmas, compõem quadros muitas vezes pictórico-literários que não escondem nem disfarçam a desumanidade, seja a aparente, seja a que se deposita em camadas abaixo. O grotesco, portanto, revolta a terra greste, desenterra gaibéus e cafônia. O Wolfgang Kaiser, ao tentar uma interpretação da categoria grotesca, que se mostra bastante problemática e heterogênea, não a simplifica como advindo apenas da caricatura, da sátira, do burlesco, mas também esconde um elemento lúgubre, noturno, abismal. Se os românticos acrescentam ao grotesco a possibilidade do estranhamento, do espantoso, ambos os romances neorrealistas aqui trazidos seguem também comportando anacronias as palavras de Machado de Assis, que no conto Pai contra a Mãe adverte sobre uma máscara grotesca, agindo no real, embora, segundo ele, a ordem social e humana nem sempre se alcance sem o grotesco, e algumas vezes o cruel. Acabaria saber, então, por que um herói menor neorrealista necessita sofrer a deformação, beber na fonte grotesca? Eu arriscaria dizer que, porque, diferente do herói romântico, já não sobra esse herói menor nenhum resto de heroísmo social e grandioso. Apenas a condição de deformar a realidade por intermédio de sua presença precária, borrada, ultrajante, abjeta, reveladora da desumanidade da marcha material em profundo desequilíbrio. Diante do tempo de seu rebaixamento grotesco, ou da proeminência do batos na narrativa, como defende Bakhtin, resta aproveitar o gesto baixo corporal de descida ao chão, como o do ceifeiro, a transmutar-se definitivamente em poeira, sujidade, impureza, para nesse urgente retorno à terra saber procurar ares, respiros, raízes, tubérculos, clareiras de luz. Último slide, por favor, Suzy. Só para encerrar, já estou encerrando. Se Débora Danovski e Eduardo Viveiros de Castro evocam a necessidade de um devir índio, como o povo que falta, a que se referem Deleuze e Guattari, Gaibelze e Fontamara, como aliados, recendem a outro termo próximo, um devir terra. O motivo que faz acreditar que desenterrar Gaibelze e Cafone é também aliar-se à intenção de Arilton Krenak como maneira de adiar o fim do mundo. Muito obrigado, era isso. Obrigada pela fala, Rafael. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Ou passamos já para a fala do Pedro e depois seguimos? Então, acho que a gente discute tudo no final, né? Pedro, você está pronto? Quer apresentar alguma imagem? Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo. Tá bom. Eu ia botar o texto, na verdade. uma guia, acho que vai. Foi, né? Não vejo vocês. Foi? Foi. Foi. Aí. Agora eu só vou ver como que eu expando isso. Ah, eu vou só abrir na janela e vou lendo. Daí qualquer coisa, vocês me avisam que eu não vou estar vendo ninguém. Pode ser? Qualquer problema? Tá bom. Qualquer coisa a gente liga o microfone e te avisa. Valeu. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Pedro. Deixa eu botar aqui só o reloginho. Meu nome é Pedro. Eu preparei um trabalho a partir de um trabalho que eu fiz para a disciplina do professor Joca sobre o César Aira, escritor argentino. E eu chamei de O Mito Pessoal do Escritor em César Aira, Idiotice e Sobrevivência. Eu pensei em compartilhar a tela sim, porque daí eu vou lendo e não preciso demarcar as aberturas e fechamentos de citação, fica um pouco mais fluido. Então eu vou, sem mais delongas, vou direto para o texto. Não se trata bem de um conceito. Como afirmou Alberto Giordano, professor da Universidade Rosário, os conceitos de César Aira são antes pensamentos com aparência conceitual, destinados mais a sugerir do que a transmitir no saber. Conceitos irresponsáveis, teorias falsas, verdades mentirosas e disparates filosóficas. Pensar as ideias de Aira nos exige a atitude ambígua de quem sabe estar levando a sério uma provocação, que já nos alerta de antemão não chegar a lugar nenhum. A noção de um mito pessoal é uma dessas ideias, que retorna em vários de seus ensaios. Aqui tentarei abordá-la a partir de Novela Impression do Petit Marroque, um texto do Aira que ele escreveu numa residência de escritores em Petit Marroque, na França, em 91. Pois bem, o escritor é uma proliferação de teorias falsas, afirma Aira, cujo trabalho consiste em inventar exemplos igualmente falsos para suas teorias. Quando não há nada mais o que dizer sobre uma delas, a abandona, volta ao começo e recomeça. Este seria o jogo da literatura, segundo Aira, e as novelas Impression, mais do que formulá-lo, o atuam. O texto arma uma cena de escrita para então girar em torno dela. O narrador está sentado no Café de la Luar, em Petit Marroque, e constrói uma após a outra a teoria sobre a literatura. A primeira delas, que a literatura é uma espécie de efeito feliz que não teve causa. Escrever implicaria, portanto, em inventar as próprias causas a partir das quais se escreve. Criar uma falsa causa, uma falsa origem que sirva para colocar a escritura em movimento. Contudo, esta falsidade que Aira atribui às teorias do escritor não nos conduz a concepções apaziguadoras do tipo, na literatura, tudo é falso. Pelo contrário, o que Aira faz é afirmar a falência da lógica de exclusão entre verdadeiro e falso na literatura. As teorias falsas do escritor, diz ele, não remetem a uma moral do autêntico, mas antes nos introduzem no espaço da ficção, onde convivem o verdadeiro e o falso, valem o mesmo ao mesmo tempo, e se transformam um no outro. O espaço da ficção, como afirma Juan José Sayer, é precisamente este da irrelevância entre verdade e falsidade. Ao contrário de uma reivindicação do falso, a ficção funciona como um tratamento específico do mundo, palavras do Sayer, que faz do próprio conflito entre verdade e falsidade a sua matéria. A definição provisória de ficção que Sayer propõe, a ficção como uma antropologia especulativa, também insiste nessa espécie de invenção que investiga presente nas teorias falsas de Aira. Mas mais do que especulações, as teorias de Aira funcionam como máquinas que produzem o próprio abandono como forma de continuidade da escritura. Uma primeira aproximação, portanto. Se o escritor é uma máquina de teorias falsas, ou seja, se é um produtor de causas a partir das quais possa continuar escrevendo, a construção de um mito pessoal do escritor, a falsa origem por excelência, surgiria como trabalho literário por excelência. Se à primeira vista a construção de um mito pessoal do escritor pareceria vir na contramão do que se pensou na esteira das discussões em torno da morte do autor, sobretudo pensando o texto do Barthes e a conferência do Foucault, o texto do Barthes, a morte do autor e a conferência, o que é um autor, se à primeira vista o mito pessoal do Aira pareceria contrapor-se a essa perspectiva teórica, é preciso reparar na torção a que Aira submete essa figura do autor que retorna. Diana Klinger, ao propor a tese de um retorno do autor na literatura latino-americana contemporânea, pensa esse retorno, na acepção psicanalítica do termo, como retorno do recalcado, como uma forma de questionamento do recalque modernista do sujeito. De todo modo, ao contrário de opor-se à crítica do sujeito no século XX, o autor que retorna daria, na verdade, continuidade a essa perspectiva, à medida em que retorna a partir de um deslocamento. Um sumo para Klinger, diante da atuação paradoxal de alguns autores latino-americanos contemporâneos, como Aira, mas também Beiatim e João Gilberto Nol, brasileiro, e a Klinger também trabalha o Bernardo Carvalho, o Fernando Bacherro, com outros autores. Enfim, diante da atuação paradoxal desses autores, como sujeitos, ao mesmo tempo, midiáticos e esvaziados, isto é, entre o desejo narcisista de falar de si mesmo e o reconhecimento da impossibilidade de exprimir uma verdade na escrita, já não é possível reduzir a categoria de autor a uma função. Rúlio Premat diagnostica é o seguinte ao propor que, à função autor de Foucault, deveríamos acrescentar uma ficção de autor que desse conta da instabilidade de identidade da instância que escreve. Segundo Premat, ao menos na literatura moderna argentina, cabe supor, paralelamente a toda a produção de uma obra à construção de uma figura de autor. Mas trata-se de uma autoria já desvinculada da autoridade e que passa a funcionar não como garantia última da verdade empírica, e sim apenas como provocação, na forma de um jogo que brinca com a noção do sujeito real. As palavras da Diana Klinger O autor só retorna sob a condição de colocar-se em jogo, isto é, mediante um gesto que, na mesma medida em que o expõe e o afirma, o coloca em questão. Como? Conduzindo a exposição de si a um jogo de excessos. O autor que retorna excede o sujeito biográfico, afirma Klinger. A linearidade de uma trajetória de vida estoura em benefício de uma rede de possíveis ficcionais. Isso porque o que passa a se interessar não é mais a relação do texto com a vida do autor, e sim a do texto como forma de criação de um mito do escritor. A provocação, que para Klinger toma lugar no espaço autoral, implica em que a autoria, embora excedendo a vida biográfica, não se desligue dela por completo. O jogo se produz precisamente nesse entre-lugar, em que vida e obra se indistinguem enquanto partes de uma dramatização de si. Aqui nos encontramos com a dimensão eminentemente performática do autor que retorna. Pensada nesse cenário, a noção airiana de mito pessoal do escritor, longe de investir na figura autoral enquanto biografia por detrás da obra, demarca o espaço de uma ficção fundante, que é ao mesmo tempo a fundação de uma ficção. Ou seja, trata-se do mito moderno do mito, como concebeu Jean-Luc Nancy, o mito interrompido. Esta interrupção do mito fundacional, como afirma o próprio Nancy, implica também na interrupção do mito do escritor. O mito do escritor foi interrompido, diz Nancy. Há uma cena, uma atitude, uma criatividade do escritor que não são mais possíveis. O que será denominado escritura e pensamento da escritura teriam por tarefa precisamente torná-los impossíveis. E, consequentemente, tornar impossível um determinado tipo de fundação, proferição e realização literárias e comunitárias. Em definitivo, uma política. Não há mais legitimidade mítica, aquela que o mito conferiu ele mesmo ao seu narrador. A escritura se reconhece muito mais como ilegítima, jamais autorizada, em risco, exposta ao limite. Se Nancy coloca a morte do autor em termos de interrupção de uma determinada política descrita, podemos dizer que, no caso de Aira, esta interrupção do mito do escritor, o mito do escritor moderno, se dá não através da sua supressão, mas, pelo contrário, mediante sua profanação. O escritor só constrói o seu próprio mito na medida em que o profana, isto é, o restitui a um uso comum. A discussão que o Agamben faz de profanação e elogio da profanação. Pois bem, outra aproximação, então. O mito pessoal do escritor é uma forma singular de manuseio do mito interrompido do escritor moderno, uma disposição e colocação em jogo do espaço profanado da autoria. Assim, a ideia de um mito pessoal do escritor surge em Aira como condição performativa da continuidade de uma escritura, que se funda não no saber e no acúmulo, mas, pelo contrário, no esquecimento, na impostura, no saber frustrado e no fracasso. Em suma, o mito do escritor se vem a ocupar esse espaço vago da função autor é apenas na medida em que o coloca em jogo, conduzindo o discurso literário ao extremo de sua irresponsabilidade. Numa palavra, em Aira, o escritor que retorna é um idiota. De fato, a noção de mito pessoal do escritor surge nas novelas compreensão como estratégia de renúncia à inteligência. A idiotice do escritor é aproximada do estrangeiro na medida em que trata-se também de uma renúncia à língua materna, uma rota de fuga cavada na própria língua, fazendo menção à ideia de Proust, também evocado por Aira, segundo a qual todo escritor inventa na própria língua uma língua estrangeira. Mas por que renunciar à inteligência? Como afirma Aira na entrevista concedida a Bernard Bertonnier, incluída na edição da novela Impression brasileira, inclusive, o ponto de partida do escritor é precisamente o de poder não ser inteligente. É a liberdade de ser idiota ou de mesclar inteligência e idiotice apagando os traços dessa mescla. A recusa à inteligência é recusa qualquer forma de continuidade interna, isto é, aos recursos do sujeito para a produção literária. Trata-se de um abandono que se formula ao modo de um gesto inaugural no sentido vanguardista tão caro à Aira, instaurar a possibilidade de renúncia ao já existente para começar de novo. Este é o valor primordial que as vanguardas assumem para Aira, a possibilidade de resetar o acúmulo da tradição e remontar as raízes do ato criativo, restituindo à arte sua radicalidade constitutiva. uma falsa teoria da vanguarda, digamos, mas que assume ao mesmo tempo um caráter ético-político que se estende à formulação do mito profano do escritor. As vanguardas históricas, afirma Aira em A Nova Escritura, surgem quando se dá por encerrada a profissionalização dos artistas. O gesto vanguardista, rompendo com as expertise, opõe ao mito do escritor como profissional da literatura o advento do homem qualquer. Aira retoma a seguinte frase de Lothremont. A poesia deve ser feita por todos, não por apenas um. A autoria é, daqui em diante, o espaço do qualquer um. A recuperação anacrônica que faz das vanguardas históricas, é uma expressão da Sandra Contreiras, Aira atribui a elas uma função que logo em seguida reivindica para si próprio. Trata-se do recurso ao procedimento, esse atalho que sempre parecerá um tanto bárbaro ou irresponsável, como diz o Aira. Para ele, o procedimento funciona como estratégia para escrever por fora da miséria psicológica do escritor, isto é, dos recursos do sujeito, ao mesmo tempo em que desloca a ênfase do trabalho artístico, do produto para o próprio processo, ou seja, para a invenção de modos de produzir narrativas. O mito pessoal do escritor é parte dessa estratégia. Ele mesmo opera como recurso de geração de histórias. Como afirma Rúlio Premat, o procedimento em vez do resultado também quer dizer a máscara em vez da obra. O autor, enquanto figura fragmentária que usurpa o lugar da obra como produto do trabalho literário, funciona ao modo de um procedimento, na medida em que, como sugere Sandra Contreiras, o nome próprio César Aira se joga com a forma do ready-made, entre a impessoalidade do já feito e a singularidade da assinatura. Nesse sentido, o mito do escritor passa a interessar menos pelo modo como destitui o sujeito da centralidade do ato criativo e mais por aquilo que, mediante essa renúncia, ele é capaz de produzir de novo. Pensar o mito do escritor enquanto procedimento de escrita desloca a discussão de uma preocupação em torno da figura do autor e das condições do seu esvaziamento ou do esvaziamento do sujeito, que é aquela discussão que estava propondo acima sobre o retorno do autor, para outra que talvez seja mais atraente à Aira, a questão das estratégias de prolongamento e modos de sobrevivência da escritura. Mais do que escrever, importa ao escritor inventar modos de escrever procedimentos e inventar-se como modo de escrever, o que seria o mito pessoal. Há uma afinidade na obra diária entre o recurso ao procedimento e a busca pela construção de um mito pessoal do escritor enquanto métodos de sobrevivência. Ambos compõem a espécie de ética da escritura que Sandra Contreiras reconhece na volta ao relato realizado por Aira. Continua pelo melhor método para seguir escrevendo. A pergunta de Aira seria, portanto, segundo a Contreiras, como seguir no relato até o fim, como seguir escrevendo depois do fim? De nossa parte, perguntamos, mas de que modo para Aira a construção de um mito pessoal do escritor serviria a esta tarefa de sobrevivência? Em Sobre a Arte Contemporânea, outro ensaio do Aira, ele atribui a toda obra de arte a busca por uma abertura que garanta a ela a fuga onde há a possibilidade técnica de sua reprodução, isto é, que garanta a sobrevivência de seu mistério. Trata-se, diz Aira, da dimensão do não feito a que todo feito, toda obra, dá suporte ao modo de um ponto irreproduzível. Uma constelação de relatos possíveis, sempre sugeridos, porém nunca encerrados. Quando a arte passa a dimensão do não feito, os objetos começam a importar menos do que o relato do qual eles emergem. Os objetos de arte tornam-se apenas o suporte do mito biográfico do artista, segundo Aira. Em outras palavras, o ponto de irreprodutibilidade de uma obra, sua constelação de relatos possíveis, sua condição de sobrevivência, está na figura de artista que ela sugere como o inacabamento de um mistério. Para Aira, o mistério é o espaço que deve ocupar o escritor para sobreviver, ocupar ou melhor, encarnar. Se o escritor é feito de literatura, ele não pode ver o que há por fora dela. A literatura é um mistério que o escritor encarna. Nesse sentido, continua Aira, eu me esforcei na escassa medida de minhas possibilidades em preservar toda a minha idiotice natural para que a literatura atue sem travas em mim. A idiotice como simulacro de ingenuidade. Se o escritor inteligente esgota o segredo, o idiota o encarna, e encarnando-o nunca o revela, compondo através dele um mistério que não é nada, mas também é sua própria sobrevivência. No entanto, esse escritor em estado puro, como diz o Aira, sempre se coloca o problema de como escrever a partir da idiotice. Se por um lado o escritor precisa preservar uma idiotice original para que a literatura atue nele, por outro, é necessário muita inteligência para escrever. É uma passagem que o próprio Aira diz isso. Aira resolve a situação da seguinte forma. Do que resulta que minha idiotice é um simulacro erigido pela minha inteligência, que por sua vez é um simulacro utilitário que minha idiotice astuta erige. Mais uma aproximação. O mito pessoal do escritor é a colocação em jogo dessa idiotice astuta. O escritor retorna enquanto idiota e essa é a sua astúcia. a condição de manutenção do seu mistério, de uma incompreensibilidade ou estrangeirismo próprio como modo de sobrevivência. Em matéria de escritores, diz Aira, nascem os outros, mas a nós, aos que não nascemos escritores, o que se coloca é menos um caminho a ser percorrido, fazer-se escritor, do que um paradoxo a ser sustentado, um paradoxo da invenção de si ou da crença. Para ser escritor basta e é necessário acreditar que se é, mas quem se acredita escritor, quem se convenceu nunca o é, diz o Aira. Ser escritor é imediato, mas de uma imediatez que necessita sustentar-se nesse instante inaugural. É como se tudo estivesse no momento juvenil em que se formula a vocação. Eu serei escritor. Daí em diante, vive-se sempre nesse momento, esse momento original. sem chegar jamais ao que em outros casos seria realização. Ser escritor é, portanto, essa impostura de quem está sempre prestes a ser, o escritor em estado puro, o escritor sem obras, como diz o Aira. E o mito do escritor seria, então, esse espaço em que nunca se termina de ser escritor, porque nunca se começou para início de conversa. A construção do mito pessoal do escritor, habitar incessantemente o instante inaugural da própria escritura, aparece, portanto, com uma espécie de utopia vanguardista à Aira, sua huida hacia adelante, expressão dele, uma fuga adiante, funcionando ao modo de uma obsessiva reinauguração da própria origem para nunca de fato começá-lo. A cada nova história, a cada novo número do espetáculo, Cesar Aira entra e sai de cena. A origem é reencenada e abandonada numa história para poder logo em seguida ser rearmada mais adiante. Como afirma Rúlio Premat, na literatura idiota de Aira trata-se de fazer do final, fracasso da inteligência, da vocação, da originalidade, fracasso do escritor no princípio. Afinal, a melhor maneira de sobreviver talvez seja ainda não haver chegado. E acabou. Obrigado. Obrigada pela fala, Pedro. Agora a gente abre para comentários, perguntas. É isso. Ah, eu posso perguntar então? Pode. Poxa, eu lembro que a gente fez essa disciplina juntos, né? E o Aira é fascinante, né? E eu já tinha feito uma disciplina sobre Aira em 2016, se eu não me engano. E de lá para cá, assim, fiquei arrebatada por ele. E uma coisa que me, a mim, né? A mim, eu pergunto para você, Pedro, como é que é? Que não parece que o Aira, ele sabe muito bem o que ele está dizendo, né? Apesar de ele fazer essa, toda essa mímica patetíssima, alabarismo, né? E é justamente por isso que a gente fica tão fascinado, né? É incrível mesmo. E daí eu te perguntaria, assim, desafio, assim, de tentar trazer qual é a perspectiva do Aira sobre um tema que está mais ligado ao tema do evento aqui, que é o antropocentrismo, o zoocentrismo, sabe? A gente sabe que o Aira, ele tem muito, assim, essa coisa de considerar que uma mosca, um cão, por exemplo, são tão gente quanto nós, né? Tipo, a novela Dante Reina que eu pedi publicar, que o professor Joca traduziu, né? O casal é uma mosca e um cão, né? E eles têm hábitos humanos e também outras coisas não tão humanas, como essa mosquinha, ela é meio inválida, ela consegue tirar o útero e deixar na estante para poder sair numa cadeira de rodas. Mal o que isso. E, então, é isso, assim, procurar, te desafiaria, assim, caso role alguma publicação ou outra coisa do evento, assim, buscar essa perspectiva do Aira além dele mesmo, assim, sabe? Porque eu percebi nesses anos que eu estou acompanhando o Aira, pode ficar um pouco sufocante, assim, você ficar muito ligado só à figura dele, a figura dele ou o que ele diz sobre, entende? Porque agora que eu estou estudando Dalton Trevisan, que, aliás, é outra herança aí do professor Joca, né, que é meu orientador, o Joca tem paixões muito apaixonantes, o que a gente vai fazer, né? Eu gostava do Leminski, daí eu fui estudar Leminski, César Aira, putz, quase mudei tudo o meu doutorado quando conheci o livro Lugones do César Aira, que é incrível, né, que a gente leu lá na disciplina, mas não mudei, tá? Fiquei com Dalton Trevisan. E o Dalton Trevisan, é uma figura que só fala pela obra. E isso é muito louco, porque não tem fala dele sobre ele mesmo, ele não vai em congressos, blá, blá, blá. Ele só fala pela obra, né? Então, isso me obrigou a buscar ouvir a obra, né? E aí eu te perguntaria mais isso, assim, como é que está a tua perspectiva sobre o que ele diz pela obra também, sabe? Ou se pensa em continuar pesquisando ele, assim, se passou pela cabeça e isso, eu não quero colocar grilo na cabeça de ninguém. É que eu passei por isso, porque fiquei meio fascinada pelo Aira, sabe? Tive que me me desapegar do cara. E foi muito legal a fase, porque eu também fiquei estudando essa coisa no mito do escritor, e é muito importante, é fascinante, é incrível. Mas aí fiquei com essa vontade de compartilhar isso, né? Não sei se foi útil, se não foi. agradeço a escuta, pelo menos, botei para fora uma angústia, né? Desculpa, Rafael, que eu não comentei o teu trabalho, mas depois, quando tiver as conversas outras, eu vou fazer uma pergunta para ti também, prometo. Não, total, eu não tinha pensado em trazer o Aira para o evento pensando nessa questão das personagens que ele constrói. O link que eu tinha pensado com relação ao tema era mais pela via da estratégia de sobrevivência, né? E porque eu entendo que tem uma questão do mito pessoal, que é pensar essa questão da autoria na literatura, mas também tem essa segunda questão que eu acho que interessa ao Aira ao estar propondo o mito pessoal, que é o mito é uma espécie, esse mito que ele constrói é uma espécie de justificativa da própria literatura dele, né? Então, de pensar esses jogos com a autoria como uma forma de construção literária e prolongamento das possibilidades de escrever, né? De continuar escrevendo e continuar sendo lido e continuar de alguma forma na literatura, né? Então, eu tinha pensado por esse viés da sobrevivência. Mas, querendo ou não, também é, por exemplo, o que eu trouxe foi só em cima do texto dele também, né? Digamos, o mito pessoal do escritor é uma formulação literária dele também. e, na verdade, eu cheguei nisso um pouco por um desafio de tentar fazer dessa concepção que ele usa para justificar a própria obra, tentar, daqui para frente, também começar a construir ela como um possível conceito para operar alguns jogos de autoria de outros autores. e é um desafio, assim, né? Porque foi o que eu senti com a disciplina do Joca, o Joca é muito afiado para mostrar como a Aria está sempre provocando a gente, assim, né? Então, é muito difícil você pegar o que ele está dizendo e assumir aquilo inteiro. Então, você tem que estar sempre fazendo esse jogo, assim, de que é uma grande provocação o que ele está fazendo, mas, ao mesmo tempo, há um escritor pensando a própria literatura e ele produz ferramentas de fato úteis, assim, para a gente usar. Então, a ideia era um pouco isso, assim, ver de que modo poderia transformar essas loucuras dele, assim, numa ferramenta para pensar literatura. Sim, incrível. Obrigada pela resposta. Com certeza, é uma boa ferramenta para pensar literatura. Aí, sim, né? Porque dobra para outra, para fora, né? Para pensar. a literatura, né? Foi muito legal. Obrigada. É, eu que agradeço. Enfim, já que ninguém falou mais nada, podem levantar a mão também, tem essa ferramenta. Mas eu fiquei pensando numa coisa, quando eu ouvi as duas falas, enfim, uma perto da outra, eu acho que um ponto de união seria justamente isso da sobrevivência da literatura, porque o Pedro fala em miséria psicológica e o Rafael fala também num certo tipo de miséria, também num se debruçar sobre a realidade mais crua e fazer descrições, enfim, mas também em busca de porquê, porquê narrar e o que narrar. Eu acho que esse gesto totalmente egoísta do Aira também é um gesto de esvaziamento do egoísmo, assim, de mostrar o quanto é idiota ser egoísta. Então olhem pra fora. Então cansem de mim, olhem pra fora, enfim. Eu fiquei pensando nisso, nessa claustrofobia da literatura do Aira como uma provocação de, o que vocês estão fazendo aqui comigo? O mundo está lá fora, não está aqui. Eu não vou ficar seduzindo vocês, fazendo uma literatura interessante pra vocês esquecerem do mundo. Então eu acho que conversa super, assim, pensando no que é literatura e como a literatura se coloca em relação à realidade, né? Então não é o realismo, é um jeito de pensar o que a gente está fazendo com a realidade na literatura. Então eu queria jogar essa provocação e ver o que vocês acham. Posso falar? Dá-lhe. Acho que sim, Carolina, acho bem pertinente essa tua observação, porque, embora seja uma representação ou busque uma representação, e ontem mesmo na mesa, essa questão que o Alexandre, não é o Dário, trouxe que é uma espécie de retorno, representação, há autores que falam em virada antropológica e outras coisas mais, que também é para o sociológico, para o antropológico, virada estinográfica, outras coisas mais, que eu acho que o neorrealismo nesse caso se apropria de alguma maneira, e ambos os autores que eu trouxe, de alguma maneira, em termos de experiência, tiveram convívio com aquelas classes ali, porque o herói, o neorrealismo é um herói coletivo, com aquelas classes, e ambos, pelo menos um deles, fez inclusive um estudo etnográfico antes de escrever o romance, sobre aquelas pessoas às quais depois ele se debruçou, se deteve. Mas, pensando nessa questão do desinteressante, eu acho que é isso, em que talvez o César é onde se coloque também nessa espécie de núcleo, nesse jogo ambíguo, de alguma maneira, como um desinteressante, mas muito interessante, é que eu acho que o próprio neorrealismo, embora pela crítica também às vezes seja colocada nesse patamar, nesse lugar, mas ele mesmo que meio que se auto-coloca quando alguns críticos e no prefácio mesmo dessas obras, por exemplo, a de Gaibel, ele diz que ele se propôs a fazer um romance banal. Ele também, e os críticos vão dizer que, e se eu for ver aquela parte que eu li ali de Fontamara, dá a ideia desses dias sempre iguais, esse algo cíclico em que nada muda, onde encontrar a diferença diante da repetição dos dias, onde alguns críticos, vamos dizer mais o neorrealismo, o qual eu tenho buscado, vão falar que esses dias seriam os dias sempre iguais e diferentes, olhando para essa faina, olhando para esse lugar telúrico, olhando para esse lugar de simbiose também entre o homem e terra, em que é provável que a diferença, digo é provável, que a diferença esteja ali. Entendendo, alguns chamam e dizem que todo homem é um infinito, enfim, mas é sempre da ordem do, primeiro pensar que, no caso do neorrealismo, é um coletivo, não é um personagem, o personagem, e também é um herói menor, também isso é falado, como eu disse, enquanto li o texto, já não é mais um herói romântico, não é um herói grandioso, é um herói menor, é um herói vencido, enfim, para pensar em Benjamin também, na história dos vencidos, é um herói desinteressante, em outros termos, um herói que passa, de alguma maneira, por algo desinteressante. É interessante ouvir o Pedro, porque, de alguma maneira, eu lembrei do desaparecer de si do Leberton, que ele também vai falar, essa questão do autor querer desaparecer de si mesmo, de alguma maneira, embora tenha uma outra relação, talvez, mas me remeteu a algumas questões ali, e como passa também pela palavra idiota e pela palavra estrangeiro, que remete a outras duas obras bastante conhecidas, tanto do Dostoiévski, quanto do Camus. o quanto tem de riqueza nesse estrangeirismo, nesse estrangeiro de si mesmo, desaparecido de si mesmo, e idiota ao mesmo tempo, esse idiota tão interessante. interessante, né? Então, mas, nesse sentido, eu achei bastante interessante o que o Pedro trouxe a respeito do Aira, pensando nessa constelação, nessas palavras que foram surgindo à medida que ele ia lendo. eu pensei que por essa chave do desinteresse também, quando a Caterine trouxe certas personagens que o Aira constrói, tem uma coisa no Aira, que até uma, Sandra Conteiras, que é a crítica que eu trouxe, que eu leio ele, ela diz que o universo do Aira, apesar de todo surrealista, às vezes, caindo para várias loucuras, ele tem uma espécie de fundo cotidiano de uma burguesia portenha, extremamente rotineiro e cotidiano, uma espécie de construção de uma fábula em cima de um completo desinteresse, mas, ao mesmo tempo que um desinteresse e uma cotidianeidade, que talvez comunique um pouco com essa, isso que você trouxe, dessa, como você tinha dito, essa rotina de todo dia, o mesmo espaço e essa relação que as personagens desenvolvem com esse lugar de quase simbiose, essa relação entre a personagem, entre as pessoas e o espaço que elas habitam. Então, o Aira, de certa forma, produz isso também. Inclusive, ele tem uma fala que ele diz que basta, para ele lembrar de um nome de alguma coisa que, sei lá, aconteceu na década de 90, ele não lembra, basta ele voltar para as novelitas dele e olhar lá em algum livro que era o nome de tal café que tinha em tal lugar. Então, ao mesmo tempo que tem essa construção fantástica, tem esse fundo de uma cotidianeidade, de uma relação também muito próxima dele com o espaço que ele habita. E, por outro lado, também em relação à exposição do professor Alexandre, eu fiquei pensando muito quando ele comentou algo sobre essa espécie de armadilha da liberdade da literatura, de que o espaço de total liberdade da literatura é um espaço, no fundo, inofensivo também, porque se pode fazer tudo na literatura, quer dizer que ali já não é um lugar em que está em jogo uma tensão com a realidade. e, de certa forma, embora o Ayred pense essa tensão, eu sinto que ele escorrega um pouco para esse lado da literatura para ele, de fato, não... acaba não tendo muita implicância real ou não tendo tanta... Acaba caindo nesse lugar um pouco do inofensivo, eu acho, que o Alexandre trouxe ontem. Daí eu fiquei pensando nisso sobre a fala dele. o que acho que não é o caso dos dois livros que você trouxe, né, Rafael? Então, acho que... Enfim, diga, Caterine. Não sei se eu entendi bem, mas você está dizendo que o efeito da literatura do Ayra sobre o real seria inócuo, tipo, inofensivo. no sentido de não se envolver com política ou com questões. É isso que você está dizendo? Talvez não tanto da literatura, da literatura dele, porque a literatura dele, a gente que faz algo com ela, assim, mas da leitura que ele tem da própria literatura. Quando ele coloca... O lugar em que ele coloca ficção. ontem, na fala do Alexandre, eu senti que... Eu fiquei com essa pulga um pouco atrás da orelha de que talvez esse lugar da ficção que o Ayra constrói entre um discernimento entre verdade e ficção, na leitura dele, eu fiquei com a impressão de que se torna algo um tanto inofensivo. não sei, foi uma impressão de ser... Entendi. De outra coisa? Sim, acho, acho. Acho que tem muita metáfora ou uso de imagens para dizer outra coisa, como no livro Los Fantasmas, em que tem um prédio, né, que é habitado pelos fantasmas dos imigrantes que construíram esse prédio, né, pessoas que praticamente tinham que morar na obra e morreram na obra, que ele está denunciando o quê? Que a alta burguesia lá de Buenos Aires e tal não dá bola para a história de como as coisas são feitas, né. Então, assim, essas pessoas que construíram eram imigrantes, eu não me lembro de que país, mas elas são... a elas é designado o espaço da miséria, da invisibilidade, assim como aqui no Brasil isso tem acontecido, por exemplo, com os haitianos, né, aqui no Sul, por exemplo, muito, né, então, às vezes, aquele que estava ali carregando um cimento era um professor de física, sabe, fico até arrepiada de pensar. E aí, tipo, eu acho que essa dimensão do peso, né, dessa cutucada que o Aira dá nas coisas vem muito da visão, da interpretação que é possível de captar muito se você for um argentino, talvez, né, que você tem essa dimensão de como, às vezes, uma palavra evoca um, sei lá, algo que saiu na TV, ou, né, então, eu, pra, depois, talvez eu possa compartilhar contigo, assim, eu sempre tenho lido jornais argentinos e daí as críticas que saem lá, sabe, porque daí elas fazem esses links que, pra nós, às vezes, passa despercebido, né, nesse Dante Reina, por exemplo, tem uma crítica a, que eu não vou saber falar corretamente, né, mas a, a luta política que houve lá e que praticamente separou as pessoas, né, da qual o Aira se absteve de tomar um lado, o lado dele foi escrever, mas que causou inimizades, então, entre pessoas que antes poderiam ter crescido juntas na infância, houve este momento da quebra, que é algo que nós aqui no Brasil precisamos aprender a lidar, né, e aí, tá lá no Dante Reina essa crítica, né, então, como, como, tem uma grande festa, tem um comitê, que vai recepcionar o cara que era tipo um fascistão, entendeu, mas só que como ele tinha um respeito na comunidade, na história, não se via esse lado, ele era um tiozão fofo, pra usar as palavras de alguém, é só um tiozão, não sei o que, não, não é só um tiozão, cara, não é só um tiozão, o Aira coloca isso, né, só que é muito sutil, e talvez as coisas, pra gente aprender mesmo, assim, tem que ler a crítica argentina, assim, não só os críticos acadêmicos, o jornalista, o cara que tá lá na rua mesmo, que pode falar um pouco mais, assim, do que seria o que o Iser, né, o Wolfgang Iser, fala do efeito do real, o efeito da ficção sobre o real, que é uma decorrência do ato de leitura, né, e quanto mais se lê, quanto mais se comenta, quanto mais se divulga, mais essas coisas podem começar a aparecer, né, então, eu também queria te falar, assim, talvez o inutensílio de uma obra que é só delirante, já seja em si a sua função, e isso não é nada inofensivo, porque a poesia, o inutensílio, é a essencial pra vida, sabe, então o delírio, você enxergar as coisas de outro jeito, isso é essencial, não é? E é muito perigoso, porque a partir do momento que você não tá, né, você não roubou, você tá pensando, sacou? Eu penso assim, penso que não é nada inofensivo, mas tem uma aparência, assim, até o Aira tem uma aparência, assim, de tiozinho, legalzinho e tal, que vai te convidar pra um cafezinho, né, mas a cabeça dele tá lá, né, e eu penso assim, né, penso assim, pelo menos isso pra mim me parece fascinante, assim, como ele não tem o engajamento claro, não, né, mas não deixa de se colocar, penso assim. Não, total, eu acho que eu preciso digerir um pouco isso ainda, porque acho que você me dá umas cutucadas muito importantes, que nem você disse na primeira fala, às vezes eu... Ai, não entendo como cutucada, porque eu vivo com isso um pouquinho mais de tempo, só isso, normal. no melhor sentido possível, porque quando você diz que, digamos, às vezes acaba se misturando o mito que o Arya faz de si, essa imagem, né, do senhorzinho, um tanto cínico, assim, também, eu construí essa imagem dele, construiu a partida, dizendo, os ensaios em que ele discute a própria literatura, né, e o que, de certa forma, ele passa por debaixo, como você diz, nos próprios textos, né, então, quando eu disse, quando eu disse que a literatura dele, a visão de ficção dele é, de certa forma, inofensiva, eu sinto que faz parte dessa espécie semblante dele, ou dessa espécie de figura que ele constrói, de que ele está fazendo só as novelitas dele, como ele diz, às vezes, mas eu, o que eu chamei de cutucado no melhor sentido, foi de ver o que ele está produzindo, digamos, debaixo dessa, dessa imagem, assim, né, então, agradeço. Ah, que legal, imagina, isso é tudo, é o Joca que, que trouxe, que trouxe, né, que vai falando disso também, e é uma provocação constante, né, essa questão. Eu não sei se mais alguém quer falar, não quero monopolizar, mas eu ia fazer uma pergunta para o Rafael, porque, nossa, o trabalho, para mim, foi, eu não, você falou para mim em grego, assim, eu não conheço nenhum daqueles autores que você citou e ao mesmo tempo, é, foi tão familiar, porque, embora você não tenha citado o Cótia, ou outras coisas, assim, que falam da vida sensível, sei lá, o vídeo, metamorfoses, ou, né, tá tudo ligado, então, queria entender melhor o teu trabalho, assim, o contexto dele, é uma tese, desculpa se você falou, eu não peguei, e como é que faz para ler, porque você falou grego, eu anotei os nomes aqui, que eu nunca ouvi falar, de Fontamara, não me perdoa, para você ver, que a gente está sempre aprendendo coisas na vida, né, por favor, me fale um pouquinho mais, não sei se, todo mundo já estava mais familiarizado com o seu trabalho, e eu é que estou, meio que boiando ainda, e achei super interessante, adorei. Bacana, assim, se for ver a primeira frase, já era uma provocação que vem ao encontro, ou de encontro, é isso que tu acabou de trazer, né, eu digo que ambas as obras são hoje dadas como fundamentais em seus países, né, mas eu olho, e aí já falando com Pedro também, sobre alguma pergunta, algo que ele mencionou a respeito do neorrealismo, que ambas essas obras, primeiro a gente tem que entender que elas operam numa dobra entre literatura e história, né, e uma história que, tanto em Portugal, no caso de Gaibel, em que nós tínhamos um regime político, que era o salazarismo, que durou 46 anos, a maior ditadura do século XX na Europa, não foi o nazismo, nem o fascismo na Itália, foi em Portugal. Como Fontamara, na Itália, eles são publicados em momentos em que esses regimes estavam já em curso, então, ambos não são desejados, não são, não são, não são livros desejados, nem livros que serão muito vendidos, nem livros que terão visibilidade, nem romances que terão visibilidade. Gaibel é publicado, inaugura o Neorreios Português em 1939, vem a retratar, né, algo que, do ponto de vista, do ponto de vista de uma linha histórica, não vinha a acontecer, que é uma reforma agrária, que nunca aconteceu em Portugal, tampouco no Brasil, né, a gente pode fazer essa relação, e que esses Gaibel eram alugados, eu digo, porque eles eram, eles vinham de uma outra região, para o Ribatejo, para trabalhar nas lavouras de arroz, numa determinada época do ano, no outono, se não me engano. No inverno, eles tinham que voltar para o seu lugar de origem. E aí, em condições degradantes, né, precarizado puro, né, puro precarizado, né, precariado, tanto os Gaibels, especialmente os Gaibels, porque esses vinham realmente como alugados, e em Fontamar, eram os Cafone, que moravam nessa região do Abruzzo, alguns ainda tinham um pouco, um pouco de terra, outros eram sem terra, e esses que tinham um pouco de terra, muitas vezes, iam para complementar, vamos dizer assim, porque eram terras muito inférteis, para complementar, eles iam trabalhar para, para grandes, para grandes, para latifundiários, né, vamos, vamos colocar dessa maneira. mas por baixo, ou por cima desse subterrâneo, que são essas, essas, essas representações de classe, vamos dizer assim, nesses dois, nesses dois romances, existe uma ordem, que é da ordem, do ponto de vista histórico, político, que são esses regimes. Em Fontamara, isso aparece mais explicitamente, porque é um interventor, eles estão instalando o regime, naquela aldeia, que é uma aldeia imaginária, Fontamara não existe. Mas, do ponto de vista da experiência, por isso que eu falo, ambos os autores tiveram contato com essas, com essas classes trabalhadoras, tanto os gaibels, quanto os cafones, né, em Acio Silone, chegou a ser, chegou a ser cafone, de certa forma, na infância, e Alves Redol, conheceu no balcão do pai, que tinha uma espécie de negócio, os gaibels que iam ali para fazer alguma compra ou outra. Então, tem essa questão, mas, ao mesmo tempo, há o que eu acho interessante, e que isso é falado nos prefácios de ambos os livros, publicados posteriormente, há um distanciamento dessa história ser contada, dos fatos ocorridos, a um distanciamento temporal, a um distanciamento temporal dos autores, e quando eles narram, eles narram de um lugar até, eu diria, por vezes, crítico, por vezes, há um distanciamento que é um distanciamento também crítico, embora eu tenha falado de etnografia, de virada etnográfica, que está sendo mais, talvez, valorizada agora, virada antropológica, há de se pensar também naquilo que o Levi-Strauss fala, que representar o outro é com uma certa distância, se a gente for pensar na queda do céu, do David Copenau, e tal, tem toda essa discussão, mas há de se ter uma espécie de distância crítica, que é o que o Al Foster fala quando fala de um retorno, o retorno do real, quando ele vai falar dessa virada antropológica, etnográfica, que de certa maneira esses autores fazem, ele vai falar de uma certa distância crítica, eu acho que essa distância crítica, eu acho que essa distância temporal, em que os autores fazem um exercício de reminiscência também, de memória, para fazer esses relatos, possibilita, de alguma maneira, esse distanciamento, distanciamento crítico, vamos dizer assim, do que eles vão relatar, porque eu trago também essa questão do grotesco, que aí entra num campo bastante de interesse na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, onde a metamorfose está dentro, mas outros elementos também, por isso eu talhei, vamos dizer assim, o meu texto com o grotesco, por isso que eu trago o Wolfgang Kaiser, enfim, porque há, de alguma maneira, uma antropomorfização a máscaras, a semblantes, que me interessam muito, pensando também, já que são romances do século XX, do momento fulcral do século XX, das guerras, enfim, pensando em Alain Bajou, pensando em Dijek, nessa paixão pelo real e que real era esse, esse real da guerra, esse real da violência, onde há uma espécie de atualização, se a gente for trazer para os nossos tempos hoje, mas eu acho que é mais ou menos isso, não sei se eu respondi, se tem essa questão do grotesco e tem a questão também desses romances, que são romances considerados como, embora fundamentais, como eu coloquei, eles são romances que demoraram a ser reconhecidos dentro dos seus próprios países, o próprio romance do Silone, o Fontamara, o Silone ficou 15 anos no exílio na Suíça, fugindo do fascismo, o romance foi publicado em 1933, foi traduzido para mais de 29 línguas, entre o tempo dele voltar para a Itália, quando ele voltou para a Itália, o romance já tinha vendido, já tinha ganho todo mundo, e na Itália ainda não, na Itália não foi permitido a sua publicação, só foi publicado depois que terminou o regime, depois que Silone volta do exílio, aí então ele consegue publicar, e ainda assim com resistência, que sempre é uma boa parte da crítica que resiste aos romances neorrealistas, por uma questão talvez de menor interesse, ou de desinteresse, já que a gente falou de questão do interesse, do interessante, menos interessante, onde eu procuro, na verdade, colocar um pouco mais de foco, de colocar um pouco mais de relevo, vamos dizer assim, na minha pesquisa, essa questão desses heróis menores, que de alguma maneira tem uma epigonia neorromântica, também da ordem melodramática, e outras coisas mais, essa questão da máscara grotesca também me interessa, é mais ou menos por aí que eu tenho caminhado. Obrigada. Suzy? Primeiro, agradecer, estou tendo uma aula aqui, ambos autores eu não li, não estudei, então me perdoem se as minhas perguntas forem muito simples. primeiro dizer para o Pedro que eu estudei no meu mestrado a tese da Laís Bastos, que infelizmente não pôde estar presente nesse seminário, a gente até chegou a conversar e convidar ela, mas não pôde estar presente, e ela nessa tese monta um conceito chamado sujeito dissimulado, que é então um sujeito que cria um cenário teatralizando uma ação dentro do poema. Ela vai falar do Francisco Alvim, e por isso que eu fui atrás dela, o meu mestrado sobre ele também, e enquanto você falava dessa criação de um escritor idiota, eu lembrei disso, dessa montagem, esse cenário que o Alvim, segundo a Laís Bastos, faz tão bem nos seus poemas. Pensar esse conceito e queria já te perguntar se você se você acha que tem a ver ou não. e para o Rafael eu ia fazer uma pergunta de como ele vê a questão da monocultura e a degradação do homem nos romances, mas ele já me respondeu nessa última fala dele sobre latifúndio e perguntar qual que é a relação do neorrealismo com o realismo fantástico da América Latina, porque acabo de ler desenhando solidão do Garcia Marques e a questão da monocultura que ele discute tão bem nesse romance que perpassa todo ele. me recordou muito a tua apresentação essa maneira de escrever sobre o definhamento da natureza e do homem a partir da monocultura que é no caso do Garcia Marques vai ser as plantations de banana aqui na América Latina então essas são as duas questões me desculpe se não tem nada a ver mas enfim vou falar primeiro então rapidinho eu não conhecia essa tese até te pedi o nome da Laís mas faz bastante sentido essa ideia de sujeito simulado como pelo que entendi que constrói uma cena dentro da qual ele atua eu acho que eu não trouxe no texto porque eu tive que cortar mas eu estava pensando o Aira a partir do Reinaldo Ladaga que é um crítico argentino que tem um conceito que parece muito semelhante a esse que você mencionou que ele chama de escritores produtores de espetáculos de realidade que dentro dos quais estão o Aira o Mário Beiatim o João Gilberto Nol também que eu tinha comentado que é justamente essa ideia de que são escritores preocupados mais em montar uma espécie de cena dentro da qual eles atuam certas performances seja literárias ou de fato performances de corpo dos autores não no caso do Aira mas de certa forma essa performance do escritor idiota entra nessa cena de montar uma espécie de espetáculo que vai se dando a entregas no sentido de cada novelita é uma espécie de reencenação dessa desse espetáculo Aira como se fosse a ideia do Ladaga então acho que tem um pouco a ver com essa noção teatral de colocar em cena um autor vou dar uma pesquisada valeu bom quanto quanto a mim sim a questão do latifúndio ela é presente enquanto lugar vamos dizer assim de exploração de corpos né no neorrealismo mesmo uma uma espécie de fulguração do neorrealismo que se dá lá no romance de Saramago Levantado do Chão quando ele pela primeira vez escreve da forma como Saramago ficou conhecido ele havia acho que tinha dois romances anteriores mas em Levantado do Chão ele passa a escrever naquele fluxo né que nós conhecemos do Saramago ali ele vai ter ele vai fazer um romance no Alentejo que também é uma região de latifúndios e ele diz que vai contar a história do latifúndio e ele e os personagens que é da família Mau o Tempo né que está relacionado com essa questão da terra do tempo né que são plantadores também eles também estão vivendo sobre a égide né sobre a égide do salazarismo então há uma relação com o que seria o neorrealismo nesse romance Levantado do Chão não não dizendo que ele é neorrealista enfim teve uma tese recente do amigo Charles Bernitz né que que falou sobre isso sobre essas fulgurações neorrealistas também Levantado do Chão do José Saramago então só para pensar isso não só o neorrealismo né traz essa questão da monocultura do latifúndio mas bem lembrado também a questão do 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 realismo mágico do Garcia Marques né 100 anos 100 anos de solidar é embora o tratamento seja um pouco diferente né dessa é lógico que o realismo mágico permite é permite aquelas figurações vamos dizer assim que Garcia Marques faz né do fio de sangue que vai né né que e e outras outras outros recursos né que o que o neorrealismo não 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 chega a tanto vamos dizer assim né me parece que o neorrealismo estaria muito mais próximo de um vida secas do Graciliano Ramos eu acho que eu acho que há alguns autores que colocam romance social de 30 no Brasil como neorrealista também tanto que Jorge Amado influenciou muito e Graciliano Ramos também especialmente o neorrealismo português então ele está muito mais próximo dessa questão do dessa secura dessa terra seca dessa ossatura dessa né dessa coisa mais visceral do ponto de vista dessa relação como eu falo simbiótica entre o homem e terra essa questão mais telúrica ele não consegue escapar escapar tanto como Garcia Marques faz embora eu entenda que do ponto de vista de conteúdo talvez Garcia Marques traga a questão da dos bananais enfim como um lugar também de exploração nos 100 anos de solidão mas não me parece que não passa disso do ponto de vista de tratamento de linguagem do ponto a aproximação não passa em relação ao neorrealismo não passa disso desse dessa sobreposição eu considero pequena porque a questão da linguagem a questão do enfim do a questão do acho que o realismo mágico colocasse a questão do fantástico que está mais próximo do grotesco do Eta Hoffman não é por exemplo aquilo que eu posso analisar no neorrealismo português nessas obras dentro do grotesco me interessa mais a deformação me interessa mais a máscara grotesca uma outra que não é essa que se aproxima do Eta Hoffman por exemplo que talvez estivesse mais nessa ordem caminhando para o fantástico para o mágico que é onde está a Garcia Marques de boa grande parte da literatura latino-americana como a gente sabe mas pensar também que não dá para desconsiderar isso se aparecer numa obra neorrealista isso que seria mais da ordem do irreal o próprio Lukács que faz que é de uma ordem marxista vamos dizer assim o próprio Lukács quando analisa um romance ele vai dizer olhando lá inclusive para Marx para dizer que também o irreal e a fantasia pertencem ao real ou seja não pode desconsiderar isso não pode ficar algo não necessariamente precisa ser algo tão cru tão seco tão material tão objetivo não a subjetividade ela também tem que se fazer presente né então enfim eu acho que é eu acho que é mais nesse sentido né pensar mais se quiser fazer uma correlação do neorrealismo com vidas secas do que propriamente com com o Garcia Marques que está mais numa ordem do realismo mágico sem dúvida obrigada então a gente achou que ia ser mais curta essa mesa porque só tinha dois falando mas super rolou as conversas fico feliz alguém tem mais alguma pergunta já passamos do horário senão a gente dá boa noite e encerra então que amanhã tem mais obrigada pelas falas e é isso aí tem a lista de chamada não sei se vocês viram no chat pra quem é ouvinte e é isso gente boa noite valeu agradeço boa noite obrigado boa noite pessoal até amanhã até